O que é o professor Lucas de Artes e Assistência? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando nesse momento difícil que estamos passando, desse isolamento que se faz necessário. Então, que vocês estejam se cuidando. Nós, os professores, juntamente com a União Brasil e a Secretaria de Educação de São José do Porto, resolvemos montar algumas aulas para vocês, fazendo em casa. Essas aulas vão ser mais simples, para que vocês possam fazer com os responsáveis de vocês, com o pai, com a mãe, com a tia, com o irmão mais novo, com o irmão mais velho. Pode chamar todo mundo para fazer versagens. As coisinhas mais simples que vocês vão conseguir fazer. O primeiro que a gente vai fazer, eu vou ensinar vocês a confeccionar duas bolinhas diferentes de malabares. A gente está acostumado a usar essas bolinhas diferentes nas nossas aulas. Lembra que eu deve que a gente use elas para fazer o malabares. Pode ser que algum de vocês tenham essas bolinhas. Mas, mesmo quem tem, vamos tentar fazer essas outras. Tudo bem? Vou deixá-las de lado. Primeiro a gente vai fazer essa bolinha aqui. É feita de papel super simples, todo mundo vai conseguir fazer. O que a gente precisa? Qual que é o material que a gente precisa para fazer ela? Eu tenho essas folhas aqui em casa, que estava parado, jogado na gaveta lá, que não tinha atividade. Então, eu vou pegar para confeccionar com elas. Vocês não precisam rasgar caderno novo para fazer essas bolinhas. Pegue uma folha. Pegue umas folhas que estão velhas lá, que ninguém mais usa. Pergunta para o responsável se vocês podem usar aquelas folhas para confeccionar essa bolinha. Tudo bem? Agora, para a gente fazer essa bolinha aqui, a gente vai precisar de um pouco mais de material. Mas, eu vou passar várias opções que eu tenho certeza que vocês têm em casa. Não precisa pedir para o papai, para a mamãe, para o responsável, para o irmão, para a tia, para comprar. Não é isso que eu quero. Vocês vão fazer quanto vocês têm em casa. Tudo bem? Então, para fazer essa bolinha, a gente vai precisar de três sacolinhas, dessas de mercado, tá? Ou pode ser aquele saco de transpadrinho de tampa parte, mas tem que ser de laço. Tudo bem? Três sacolinhas. Aqui em casa eu tenho esses pita crepe, eu tenho esses durex um pouquinho mais largo e esse mais fino. O que vocês tiverem aí na sua casa, tá? E também eu tenho esses durex coloridos aqui, que é para a gente customizar, personalizar nossas bolinhas. Se vocês não tiverem isso, não tem problema. A gente pode personalizar com canetinha, com giz de cera, tá? Fique tranquilo. Se não tiver esse, não tem problema. Vou precisar de uma colher, para a gente fazer a medida, para colocar dentro dessa palestra. Vou precisar de bexiga, tá? Ai, professora, não tem bexiga, não tem problema. Dá para a gente fazer da mesma forma, fica tranquilo. Uma tesoura, sem ponta, de preferência tal, ou na hora que for precisar usar, pede ajuda do responsável, para ajudar vocês. E para a gente encher as sacolinhas, a gente vai precisar ou fubá, eu tenho um restinho de fubá aqui, que a gente está usando, ou farinha de trigo, tá? Ai, professor, minha mãe, ou meu responsável, não deixou eu usar nem a farinha de trigo, nem o fubá. Não tem problema. Sabe aquelas areias de construção? Areia que tem no vizinho, tem no quintal de casa. Pode ser, vocês podem separar, pegar um potinho, põe um pouquinho de areia, e essa é de construção, ou pede para o vizinho, ou pede para o papai trazer, quando sair para trabalhar, qualquer coisa, tá? Aí separa essa areia. Então, é isso, para a gente fazer essa bolinha, de novo, a gente vai precisar de farinha, ou fubá, ou areia de construção, o que vocês conseguirem, tá? Bexiga, lembrando que se não tiver bexiga, não tem problema, a gente consegue fazer do mesmo jeito. Tesoura, preferência sem ponta. Colher, para a gente fazer a medida. Eu tenho os dois rex aqui, as fitas, pode ser a fita crepe, dois rex, e as sacolinhas, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vai pausando o vídeo, vai marcando os materiais que vocês precisam, que na próxima aula eu vou ensinar vocês a confeccionar a nossa bolinha de malabares, tá bom? Espero que todos consigam separar os materiais, e eu espero vocês na próxima aula, tá? Outra vez, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Tchau.